Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grid Largada. Meu nome é Stick e hoje vamos falar aqui de como foram os brasileiros Felipe Drogovic e em Fittipaldi nessa corrida atípica que aconteceu no domingo pela etapa da Áustria, da Fórmula 2. Para quem não assistiu a prova, antes dela começar, nós tivemos uma chuva muito forte na Áustria, porém, essa chuva veio a parar antes do início da mesma. Com isso, nós tivemos uma condição bem interessante para a corrida de hoje. Uma pista molhada, porém secando e, obviamente, sem chuva. E com isso surgiram também algumas estratégias diferentes. Enquanto alguns pilotos preferiram a estratégia mais conservadora, utilizando pneus para a pista molhada, para a pista de chuva, outros colocaram pneu para a pista seca, para tentar arriscar e ganhar algumas posições. E começando pelo piloto brasileiro Felipe Drogovic, pessoal, ele infelizmente, hoje, definitivamente, ele não fez uma boa corrida. Ele utilizou uma estratégia mais conservadora, utilizando pneus molhados. Não fez uma boa largada, acabou sendo ultrapassado ali, logo no início da mesma. E durante a primeira volta também, o Telpur-Sher acabou ultrapassando ele, ou seja, o seu principal rival o ultrapassou. E o Drogovic não conseguiu se acertar na prova. No decorrer dela, ele acabou caindo ainda muitas outras posições. Isso porque a pista foi secando cada vez mais, ele estava com o pneu de pista molhado, ou seja, perdeu o rendimento. Caiu para entre os últimos, acabou parando lá no boxe. E, por sorte, ele acabou ganhando a posição do Telpur-Sher. Isso porque o piloto francês teve um problema ali nas paradas. Então, o Drogovic conseguiu, pelo menos, ficar à frente do francês. Não pontuou, mas terminou na 12ª posição e ficou à frente do francês. Pelo menos isso, dos males, pelo menos aquele que não prejudica tanto o piloto brasileiro. Agora, vamos falar do outro piloto brasileiro. E eu vou repetir aqui. Enzo Fittipaldi está fazendo milagre. Enzo Fittipaldi foi muito bem novamente. Ele que largou na 12ª posição, arriscou na estratégia, colocando pneus para a pista seca, sabendo que a pista ainda estava molhada, e colheu os frutos dessa estratégia arriscada. Ele largou, como eu disse, na 12ª posição, ganhou algumas posições logo na largada, e ainda nas primeiras voltas foi subindo posição por posição, até alcançar a 4ª posição. Ficou logo ali atrás do Logan Sarge, a gente não conseguiu ameaçar diretamente o piloto americano, mas ficou ali na cola dele para tentar chegar e tentar ultrapassar. Infelizmente, não conseguiu. E com a punição do vencedor da prova, que foi o Vestior, ele acabou herdando a 3ª posição. Enzo Fittipaldi, com isso, chega no top 5 do campeonato novamente. E com um carro desse, não tenho outra palavra. Está fazendo milagre. Enzo Fittipaldi está indo muito bem. Parabéns. Eu sei que tem gente que diz que não está fazendo nada de mais. Seguinte, galera. Com o carro que ele tem, não existe carro... Assim, os carros são iguais na Fórmula 2, mas existe muita coisa das peças, tá? Peça de reposição, tem equipe mais estruturada que a outra, e o Enzo Fittipaldi não está numa equipe estruturada. Então, parabéns ao Tubarãozinho. Está mandando muito bem. Top 5 com carro fraco. Mas o que vocês acharam dos pilotos brasileiros Enzo Fittipaldi e Felipe Drogovic na corrida de hoje? Foram bem? Foram mal? Diga nos comentários. Quero saber a sua opinião. Lembrando também que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like, cogite também virar membro aqui do GRID a partir de R$ 1,99 ao mês, e se você quiser fazer uma doação pra gente, tem um botão Valeu Demais aí embaixo. Beleza? Então, querem apoiar os pilotos da base? Querem apoiar Enzo Fittipaldi? Querem apoiar Felipe Drogovic? Então, venham com a gente. Se posicione você também no GRID Largada. Um grande abraço, pessoal. E até mais.